32 modelos de logos e banners pra você que é novo no YouTube e tá começando um canal, não importa se você é streamer e é de game ou se você tem um canal de culinária. Aqui quem fala é o Pelbizer e eu vou mostrar pra vocês um site onde você vai baixar gratuitamente. Esse daqui são só 5 modelos dentre os 32 que estão lá. Eu também vou ensinar você a tirar esse Your Name, pôr o nome do seu canal, editar e baixar certinho. Além de mostrar no YouTube onde você vai pôr esse logo e esse banner. E se o vídeo realmente te ajudar, compartilha com os amigos, deixa aquele likezão, se inscreve no canal que daí você não perde dicas e conteúdos como esse aqui. Bom pessoal, e onde estão esses logos e banners prontinhos pra vocês baixarem? Eu tô deixando o link desse site na descrição e vou deixar o link certinho pra cair exatamente aqui, onde só tem os logos e banners, porque esse site é imenso, tá cheio de overlay, facecam pra live e muitas outras coisas que talvez vocês possam não usar. Vamos primeiro selecionar, dentre os 32 modelos que tem aqui listados no site, a gente vai escolher um da nossa escolha. Vamos pegar aqui, esse tema aqui, Blue and Yellow, que é azul e amarelo. Esse mix de cor legal, clica nele. Quando carregar, você pode descer um pouquinho e aqui tem basicamente a explicação do que vem. Você vai ter acesso ao arquivo do Photoshop, um PSD, mas fica sossegado. Baseado nesse arquivo, eu vou mostrar um outro site, onde você não precisa ter a licença do Photoshop ou ele instalado na sua máquina. E aí você consegue editar e baixar certinho. Simples, prático e fácil, você vai clicar nesse botão Download. Quando você clicar, vai vir uma propaganda aqui, pode clicar no Close, fechar sem problema nenhum. E ele já vai começar a baixar aqui embaixo, tá vendo? Aí, com o arquivo baixado na sua pasta de transferências, vai até lá, descompacta ele. E aí vocês vão ver que dentro dessa pasta vai ter três arquivos, banner, logo e screen offline. Esse screen offline é da Twitch, então pode desconsiderar. Só tá aqui no mesmo pacote. Mas o logo é o logo do seu canal, a imagem menor, que as pessoas às vezes põem foto de perfil mesmo. Ou um logo customizado, com o nome delas ou nome da marca. E o banner.psd é aquele maiorzão, fechou? Então a gente tá com os dois arquivos aqui. O que você faz agora? E aí eu apresento pra vocês um site que se chama fotopia.com. Também tô deixando ele na descrição. E é aqui que você vai pegar, por exemplo, o banner. Você vai segurar o arquivo aqui e só arrastar pro site. Ele já vai pegar, já vai carregar. Carregou as fontes certinho. E aqui na direita você tem os layers que você vai mexer. Por exemplo, quando você clica uma vez, você vai poder trocar pro nome do seu canal. Show de bola, perfeito. Mas se você clicar aqui embaixo, Facebook, não reconhece. Não tá sendo clicável. Aí você tem que vir aqui do lado, nesse painel Social Media. Achar a parte do Facebook e seleciona o texto que tá aqui. Aí você consegue clicar em cima e editar. Pro meu canal, por exemplo, o Facebook é pelbiseira. No YouTube, mesma coisa. Vem aqui, clica no YouTube. Aí você pode vir, alterar e faz isso pros outros. Vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Tendo isso preenchido, troquei pro nome do nosso canal em si. Troquei todas as redes sociais. E não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo que tem um tracinho azul aqui. É meio azul bebê que tá pegando e definindo. Meio que cortando o arquivo. É porque o banner já vai ser dimensionado certinho pra você pôr no seu canal. Ele tá grandão aqui, mas vai funcionar quando você pôr na personalização do seu YouTube. Beleza? Terminou? Você pode vir aqui em File, aqui em cima, e clica em Export as PNG. Quando você clicar em PNG, nem precisa mudar as medidas que vêm. Elas já vêm certinhas, padrão pro YouTube. Pode clicar em Save, vai baixar na hora e você já tem o seu logo. Cara, prontinho. Dá o ligue. Certinho, customizado com o seu nome. O que você vai fazer? Bom, temos aqui o logo. Na verdade, o banner, né, guys? Confundi aqui o nome. Aí você pega o logo, pode jogar pra cá e aí você pode mudar também. Clica aqui, põe, ó, pelbiseira, o nome do seu canal. Vem em File, Export as PNG. Já vai vir com o tamanhinho certo. Clica em Save. E baixou também, guys. Ó, perfeitinho. Prontinho pra você inserir no seu canal do YouTube. E aonde estão essas informações pra você inserir? Você vai no seu YouTube Studio. Quando você entrar nele, tem uma parte que se chama aqui, ó, Personalização. E aí você vem do lado de Layout, em Branding. Como logo do meu canal, eu uso minha foto de perfil. E como banner, eu tô usando um outro banner. Mas quando eu comecei o canal, eu usava esses também. Que foram ali temporários até eu conseguir criar um design melhor. E é isso, essa foi a dica de hoje. Espero que ajude mesmo os iniciantes que estão criando um canal no YouTube. E não tem tempo ou conhecimento pra criar um design ali da hora. E começar a postar os seus vídeos. E padrãozinho, deixa aquele likezão. Se inscreve, que daí você não perde conteúdos gratuitos e dicas como essa. Tamo junto, muito obrigado e até a próxima.